Estou naquele estado de sítio, ser híbrido paralisado na contramão do tráfego. Bolo de aniversário para diabéticos, só com velas murchas que não acendem na hora do parabéns. Queria ser um muro apedrejado ou um abajur de lâmpada queimada com mosquitos imbecis em volta, ou quem sabe até uma janela para um novembro mais tenaz, me diagnosticaram com aquela coisa que vai da orelha às vértebras, aquela coisa generalizada. Fábula do Afeto é um livro de poesia de João Pedro Wappler, publicado pela editora Letra 1. E é com o João Pedro Wappler que a gente vai passar essa semana aqui no nosso canal. Portanto, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.